O programa Bahia Motor acompanhou também no DETRAN a entrega dos certificados para os mototaxistas. O repórter Samy mostra como foi. Mais uma etapa da Semana Nacional de Trânsito promovida pelo Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. Viemos até a sede para saber mais sobre a entrega dos certificados dos mototaxistas. Você confere agora no Bahia Motor. Uma companhia de teatro fez a abertura da entrega dos certificados e da carteira de habilitação com a esquete Trafé Golândia. Durante a peça, os atores encenaram sobre as possíveis infrações cometidas pelos condutores de veículos e quais as consequências para quem comete essa infração. O DETRAN que deu o primeiro passo para essa regulamentação aqui dentro do nosso estado, Desde 2015, a primeira turma foi formada no mês de agosto. E hoje temos quase mais de 2 mil profissionais na categoria, devido ao curso que o DETRAN vai descendo para a gente. Para ser mototaxista tem que ser acima de 21 anos, 2 anos na categoria A e o curso de mototaxista. Representantes do DETRAN discursaram sobre a importância de uma condução consciente e também sobre a regulamentação dos mototaxistas, que participaram de um curso preparatório. Devido aos grandes congestionamentos em Salvador, muitos passageiros optam pelo transporte via mototaxi, para conseguir chegar no seu compromisso no horário. De acordo com o presidente do Sindicato dos Mototaxistas, essa iniciativa do DETRAN é muito importante, já que este meio de transporte vem aumentando. Estamos aqui com o Henrique Baltazar, presidente do Sindicato dos Mototaxistas daqui de Salvador. Sr. Henrique, explica um pouco para a gente sobre essa iniciativa do DETRAN, dos certificados dos mototaxistas. É uma iniciativa muito importante. Nem todos os DETRANs do Brasil tomaram essa iniciativa. O DETRAN da Bahia é um dos poucos que está fornecendo, através da Escola Pública de Trânsito, com o curso gratuito, que já formou quase em torno de 2 mil profissionais. E as vagas estão abertas e ainda tem vaga para o mototaxista que quiser se inscrever. Ainda tem vaga, pode fazer a inscrição pelo site do DETRAN ou na sede do Sindicato. É muito importante a capacitação, o treinamento, o curso. E muito importante também que a cidade regulamente o mototaxi o mais breve possível. Durante o evento, os condutores que passaram pela Escola Pública do DETRAN receberam suas habilitações e contaram um pouco sobre essa conquista. Eu soube, através de colegas, entendeu? Que estava sendo cadastrado o pessoal para fazer o curso de mototaxista pelo DETRAN. Eu ia acessar a internet, entendeu? Graças a Deus, correu tudo beleza. E fiz o meu cadastramento, entendeu? O pessoal tem que estar cadastrado, registrado, entendeu? Com relação ao DETRAN, apto a exercer a função de mototaxista. Segundo o diretor de Educação e Segurança para o Trânsito, Carlos Moura, esta iniciativa do DETRAN traz mais acessibilidade para a população baiana. É mais uma fase de nossas ações na Semana Nacional de Trânsito, que é o fortalecimento das ações educativas. E tivemos, nesse período, a formação de mais ou menos 110 mototaxistas. Pessoas que passaram por uma capacitação para se qualificar, respeitando a resolução vigente, para que eles possam atuar em respeito ao cidadão. Nós teremos um processo contínuo de capacitação de mototaxistas e conclamamos a categoria via o DETRAN. Poder fazer a inscrição é um curso rápido, apenas 30 horas. É de segunda a sábado. Então, é uma coisa que não atrapalha a vida de nenhum profissional e dá a ele a qualificação necessária para o exercício da sua atividade. Para além também do mototaxista, hoje estamos fazendo a entrega de 50 habilitações para jovens e adultos que se formaram na EPTRAN nesse mês. Anualmente, essas inscrições são abertas. Então, provavelmente, no primeiro semestre de 2018, nós abriremos novas turmas, novas inscrições para o ano de 2018. Nenhum mototaxista que não tenha o curso pode exercer a atividade profissional de mototaxista. Então, para o exercício da atividade de mototaxista, é uma exigência da lei que ele tenha este curso. Se ele não fizer o curso, ele está impedido. Ou seja, quando a Prefeitura da cidade fizer a regulamentação da atividade, quem não tiver com certificado não poderá ser liberado, ter seu alvará de licenciamento para trabalho. Existem autoescolas que dão o curso de mototaxista, mas as pessoas optam pelo DETRAN porque não há o custo da mensalidade. Então, o custo é gratuito, ele apenas paga a taxa aqui no DETRAN. Na autoescola, além da taxa do DETRAN, ele vai pagar as aulas. Aqui não, ele só paga a taxa. Então, o custo é gratuito e as pessoas têm que aproveitar a oportunidade. As pessoas que, porventura, não estejam regulamentadas, certamente sofrerão a fiscalização da Prefeitura ou dos órgãos autuadores. Então, se nós tomarmos como parâmetro o transporte clandestino, uma pessoa que é pega sem autorização para transporte, ela paga R$ 2.500. Na reincidência, R$ 5.000 é a multa para a reincidência. Então, a pessoa que tem uma moto avaliada em R$ 2.000 ou R$ 3.000 recebeu uma multa de R$ 2.500 porque ela não está legalizada, é um prejuízo significativo para o cidadão. Legenda Adriana Zanotto